Um Escolão do Terceiro Grau Longe disso, a finalidade da Escola Superior, de acordo com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, gestada a partir da Constituição Federal de 1988, é estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Para tanto, a União aplicará anualmente nunca menos de 18% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Fecha aspas. Antes fosse. Como reza a já citada LDB. Ademais, a Universidade tem autonomia plena, didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerá o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pela primeira vez consagrada na Constituição Brasileira de 1988. Este princípio da autonomia abrange, inclusive, as universidades privadas. Entretanto, estas, exceto as confessionais, encontram-se normalmente refreadas em seu vigor universitário pleno pelas respectivas mantenedoras, as quais as subjugam as leis de mercado, parceiras inseparáveis do lucro. Assim, a universidade pública surge ímpar em gozar de plena liberdade para exercer funções e deveres a ela atribuídos pela sociedade, que se beneficiaria do adequado retorno de produtos altamente qualificados. A partir de meados dos anos 60, desculpa, verificou-se a necessidade da elevação do número de vagas discentes nas universidades. Entretanto, sem concomitante aporte de recursos, com a paulatina retirada do Estado da função de fomentar o crescimento do ensino superior, este desidratou. Moderninha, tema. Passaram-se décadas e os últimos governos persistiram em se alinhar àquela tendência nefasta. A universidade autônoma e suas lideranças padecem sob o garrote vil, com o aumento do número de vagas para as já saturadas instituições existentes, desacompanhado de proporcional elevação de seus quadros funcionais, atualização da infraestrutura e modernização do ensinar. A algaravia política deságua em um argumento circular, imputando desmerecidamente às universidades públicas uma incapacidade de atender às demandas sociais. Frente a essa debacle, as universidades públicas passaram a depender de fundos originalmente destinados à pesquisa científica, à formação de recursos humanos pós-graduados e à extensão, para garantir-lhes uma tênue flutuabilidade. As necessárias avaliações de desempenho assemelham-se àquelas do mercado. Quantidade sobrepõe-se à qualidade. Essa nova vida universitária, com embates frequentes e interpares, para assegurar financiamento, exige desproporcional esforço psíquico e temporal. Subvertendo os princípios e objetivos da universidade, o livre pensar, a criatividade e a produtividade de qualidade e seus consequentes repassos à sociedade, padecem de acentuada hipóxia. Faz-se mistério identificar inovações disruptivas para enfrentar o status quo e transformá-las em ações incrementais. No passado, houve a criação da universidade no século XI, o livro impresso no século XV e ainda emberbe ou ensina distância por via digital. Pois bem, neste país, os locais onde há espaço e aparelhagem capazes de permitir uma videoconferência multidisciplinar em tempo real e com velocidades de transmissão e recepção propícias, ainda não se capilarizaram para todas as unidades universitárias e respectivo corpo social. No mundo digitalizado, onde as inovações e mudanças paradigmáticas já repousam na gaveta dos grandes conglomerados, a universidade pena para, literalmente, falar com o mundo. Central 3938 é difícil. Ademais, carecemos de um movimento concreto e cristalino para fora dos portões universitários, levando à sociedade cultura, história, serviços e técnicas que possam, além de transformar positivamente a vida odierna dos cidadãos, firmar contratos, acordos e convênios, receber subvenções, doações e heranças legadas e cooperar financeiramente com entidades privadas. Em suma, garantir recursos orçamentários independentemente de governos. Precisamos repensar, consciente do passado, sob a luz do presente, porém, com olhar no futuro, esta senhora tão acolhedora. Uma universidade laica, democrática, sem perniciosos vieses político-partidários, propiciando sólida e inequivocamente o cenário de interpenetração entre sociedade e universidade, diferentes órgãos do mesmo corpo, pelos quais flui a vida, o saber e a soberania da nação. Por fim, desejo agradecer a todos que, ao longo dessas décadas, partilharam comigo a caminhada, as alegrias e os momentos mais delicados, naturais componentes da vida plena. Bem como aqueles ausentes ou presentes, partícipes da gênese e efetivação desta cerimônia, saboreando comigo a grandiosidade do momento. Muito obrigado. Aplausos Anunciamos agora a palavra ao vice-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Leão Rocha. Provavelmente eu sou o único membro da mesa que estaria vestido vermelho se não estivesse vestido, por exemplo, da reitoria. Portanto, eu tecer considerações sobre a vida acadêmica seria, não só ocioso, eu acho que seria impreciso e que sai indesejável, diante do que já foi apresentado aqui. A cerimônia de ortógrafo do título da emerência é talvez a maior honraria da universidade e é a cerimônia mais emocionante que nós temos. Eu estava aqui parado, olhando e vendo seus colegas, vendo seus familiares, algumas lágrimas vieram aos olhos e não é para menos. Eu acho que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas que cerimônias como essas nos dão muito orgulho. Temos muito orgulho dos nossos eventos. E o significado da emerência não só é concedido para apenas alguns professores titulares, como tem um significado um pouco diferente, porque a congregação que assina... Ele está me lembrando aqui, fez a delicadeza de imprimir um texto de economia. Depois eu vou dar uma olhada. Mas, assim, a cerimônia... A congregação que aponta no inédito, que depois é aprovado no Conselho Universitário, assume um compromisso, que é o compromisso de aceitar o voto e a opinião do emérito na sua congregação. É mais ou menos assim. Eu digo que eu estou usando mais ou menos assim. É como se eu falasse, após sair de casa, falasse para minha mãe para chegar lá e opinar na minha. Certamente, fazer isso é um ato de extrema consideração e extremo orgulho. Nós fazemos isso apenas para aqueles que nós temos muita consideração e queremos escutar muita opinião. E eu tenho certeza que estar aqui, tendo aqui a companhia da reitora, que foi sua irmã, e significa isso, significa o extremo orgulho que todos nós temos e a necessidade que teremos de escutá-lo toda vez que for necessário. Dito isso, esse orgulho, ele também apareceu ontem, nós tivemos um consulho muito difícil e fomos discutir o futuro isso. E nós, os nossos projetores apresentaram, fizeram uma apresentação que eu considero brilhante, de apresentação da universidade, dizendo assim, nós fazemos tudo isso e um pouco mais do que vocês estão nos pedindo. E um pouco exclamando, não nos atrapalham. Então, eu acho que essa cerimônia de hoje, eu queria terminar falando isso. Eu custei o orgulho também que nós apresentamos os nossos eméritos. E queremos também, está certo pelos tempos que vivemos, que necessitaremos dos seus consulhos. Então, eu queria dar parabéns a você, parabéns aos colegas do CCS que participaram disso, especialmente ao Instituto de Biofísica Carlos Salas Filho, que tem um novo emérito, que vai sentar na congregação, que vai dar opinião quando necessário, e dizer o seguinte, a festa é de vocês. Muito obrigado. Nós temos a honra agora de anunciar a palavra da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Briles de Carvalho, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Excelentíssimo vice-reitor, professor Carlos Federico Leão Rocha, excelentíssima senhora vice-decana, Solina Zingale, excelentíssimo diretor do Instituto de Biofísica Carlos Salas Filho, Bruno Dias, professor emérito, professor Marcelo André Barsinski, professor Walter Arão Juzim, agora professor emérito, todos os membros da comissão de honra, as demais autoridades presentes, senhoras e senhores, senhoras e senhores, é com muita satisfação que eu estou aqui hoje na cerimônia de emerência do professor Walter Zing, porque, como já foi dito anteriormente, ficou claro para toda a audiência que há uma ligação desde o início dos bancos da graduação entre a minha formação acadêmica e o exercício da docência pelo professor Walter Zing. Então, é uma grande honra e é com muita emoção que eu sou hoje, ou estou hoje, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro incumbida de proferir esse discurso nessa cerimônia. Eu vou contar algumas passagens e por quê. Conheço o professor Walter Zing desde que eu tinha 17 anos de idade, quando eu ingressei para a faculdade de medicina. O professor Walter era o professor que ministrava os seminários do segundo período. E eu não só estou feliz porque estou na presença do professor Walter, mas também da professora Patrícia Rouco, da professora Andréia Zing, doutora Andréia Zing. Ambos tiveram comigo nessa época, quando tínhamos aula com o professor Walter, que era um aluno de doutorado naquela época. Nós já achávamos que ele era um grande cientista. quando descobrimos que ele ainda ia passar a sua tese. Eu tive a grande honra de assistir a defesa da tese do Walter, não é, Patrícia? Nós assistimos a defesa da tese do Walter. Então, o título de professor emérito está aqui, eu li, devido à grande contribuição prestada à ciência e ao ensino. A ciência, o currículo Lattes, o PubMed, isso tudo pode ser visto. Então, o professor Walter, ele é um cientista nacional daqueles que mais têm citações. Eu vejo nessa plateia outros que têm tantas ou mais citações do que o professor Walter. São cientistas de reconhecimento nacional e internacional que orgulham a ciência brasileira. Ninguém tem dúvidas, Walter, de que você é um grande cientista. Mais do que isso, que fez germinar a semente da fisiologia respiratória aqui no Rio de Janeiro, que deu frutos. Está aqui a Patrícia, tem outros estudantes e professores formados pelo Walter na plateia, mas não só no Rio de Janeiro, em outros estados da federação, como o Ceará, que já foi aqui hoje mencionado. Então, o Walter, não só esse grande cientista e formador de cientistas que são tão importantes para a ciência nacional, aqui no Rio, em outros estados, nessa área, que é uma área carente de cientistas, que é a área de fisiologia respiratória, mas, desde muito cedo, desde sempre, o Walter exerce aquilo que hoje chamamos de pesquisa translacional. e, por isso, colabora com o Antônio Egidio Nardi, com o Zé Roberto Lapa, e sim. Então, eu tive a honra de ter aula com o Lapa quando ele também estava saindo para o doutoramento. Então, nessa época, que foi a década de 80, vários dos professores aqui presentes estavam se doutorando, e são hoje grandes cientistas de renome nacional e internacional, mostrando a importância da pós-graduação brasileira. que se inicia na década de 60 e é muito jovem. E eu disse no discurso de transmissão do cargo do Vatanabe para o Romildo há uma semana, não vou me repetir, Vatanabe, juro que só vou falar, só isso eu vou repetir. Nós somos instituições muito jovens. A Universidade do Brasil, a UFRJ, é a mais antiga, ainda fará 100 anos. Somos muito jovens. A pós-graduação brasileira é muito jovem. Ela precisa de um cuidado especial para se desenvolver adequadamente, para que possamos ter mais currícula como os do Valker, distribuídos Brasil afora. Isso não se faz sem financiamento, isso não se faz sem financiamento público, e não é assim em nenhum lugar do mundo. Então, tem muita falácia que discute o papel da docência, que confunde ou faz com que a sociedade confunda o que é um professor em dedicação exclusiva, 40 horas, com aquele professor que ministra 8 horas de aula por semana, e por isso só trabalharia 8 horas por semana. Isso é inadmissível, meus caros. Não pode continuar assim. Nós precisamos ser mais didáticos, precisamos falar que a carreira em dedicação exclusiva é dela que depende a pós-graduação nacional, é dela que depende a ciência e o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Dessa carreira que forma cientistas, como também o Walter forma. Mas eu vou comentar um pouco mais sobre o ensino, então. Walter é membro da Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Ciências e tantas outras honrarias. Eu vou comentar um pouco mais sobre as atividades de ensino. Então, quando nós somos alunos dos bancos da Faculdade de Medicina e temos que passar pelos períodos ditos das ciências básicas, a maior parte dos alunos fala assim que bom que o básico acabou, que chato que temos que passar pelo básico. E a gente entra para a faculdade com essa visão e muitos de nós vêem que não é nada daquilo. Por quê? Porque encontramos professores como o Walter que fazem a interação entre aquilo que a gente está aprendendo ali na fisiologia respiratória com aquela doença respiratória que a gente vai ver mais tarde. Isso acende toda a nossa curiosidade e a nossa vontade de estudar mais e mais. O Walter é um exemplo, há tantos outros aqui que eu estou vendo na plateia, nas outras áreas da fisiologia que acabam moldando o que somos hoje na universidade. Então a gente tem um pouco do nosso DNA que é garantido por transmissão genética mas temos também o DNA que é modificado e com certeza por efeitos epigenéticos durante a nossa formação acadêmica. E eu tenho certeza que o Walter foi um modificador epigenético muito potente. Muitos de nós acabamos seguindo a carreira acadêmica por influência do Walter. Walter ficava conosco, era responsável pela monitoria em 1983. Então, logo depois dele nos apaixonar com aulas e seminários excelentes, queríamos fazer monitoria em biofísica. E eu ingressei para a monitoria em biofísica em 1983 e eu tenho até hoje o cartão assinado pelo Walter daquelas presenças semanais que muitas vezes duravam, começavam às quatro da tarde e iam até oito, nove da noite e a gente falava professor, estou com dor de cabeça. E ele falava eu tenho um remédio aqui no meu bolso. Um remédio para enxaqueca, você tem enxaqueca? Não, só quatro horas de seminário. O Walter não mudou, hoje ele atinge o mais alto posto me entregando a um artigo científico que é óbvio eu devo ler hoje à noite porque amanhã ele vai me perguntar se eu gostei. então esse é o Walter professor dedicadíssimo e eu estou vendo aqui a professora Dóris que me orientou a partir do segundo período de 83 na iniciação científica, mestrado, doutorado, mas Dóris, me desculpe, a didática eu fui iniciada pelo professor Walter. então aprendi a dar aula com o Walter, ministrávamos aulas para os estudantes, com a primeira aula que eu ministrei depois de um treinamento intenso pelo Walter, porque o treinamento era intenso, passávamos slides, porque eram slides, slides por slides, e repetia o slide, slides, até oito, nove horas da noite, não satisfeito quando a gente iniciava a aula, entrava no anfiteatro o professor Antônio Paz Carvalho para assistir a aula. então a primeira aula que eu ministrei teórica, ela foi inteira assistida pelo professor Antônio Paz Carvalho. e as demais, enquanto eu era aluna de graduação, pela professora Dóris Rosenthal. então acho que eu passei no concurso para professor porque eu fui bem treinada por esses grandes nomes da docência e de dedicação exclusiva na nossa universidade. eu quero falar um pouco agora do Ceará, porque também sobre influência do Walter, o professor Celso Caruso, que aqui está, que foi nosso diretor, começamos uma turma fora de sede na Universidade Estadual de Ceará, que é uma das experiências mais fantásticas da minha vida, mas o Walter não faz só essa colaboração com a Universidade Estadual de Ceará, ele também ministra aulas para a Faculdade de Medicina em Sobral. não vou contar mais porque são muitas, a gente passa pelo corredor, o Walter está por aí, não, ele está em Sobral. Sobral, mas não era em Fortaleza, também tem em Sobral. Sempre ministrando aulas, ensinando, né, Walter, para que a gente avance e que sejamos um país melhor com profissionais mais bem formados. apagões com a Universidade Estadual de Two Crescântica, o que é um nosso habits?